E aí, Game Maníacos do YouTube, aqui quem fala é Matarazumitsu, galera, trazendo pra vocês de novo aqui no canalzinho o nosso detonado barra preto desse jogo fantástico aqui que é God of War Ascensions, agora acho que eu falei certo, hein Fazão? Queria agradecer a dica do Fazão aqui que eu tava falando God of War Ascensions, né galera? É realmente o que eu falo, né? 13 anos fora do país, sabe como é que é, né, amiguinho? A gente acaba esquecendo um pouco aí, de falar algumas palavras, mas com a força de todo mundo aí, corrigindo Matarazumitsu, a gente vai acertando Vamos puxar aqui já, ó É só avisar a galerinha também que o vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto, galera Tá ok? Espero que vocês entendam Mas amanhã eu já volto aí com os vídeos de 40, 50 minutos, do jeito que a galera gosta Pô, e aquela entrada aí, será que tem alguma coisa dentro? Não, né? Temos que subir então, galera Já aqui também queria agradecer a todos aí pelas visualizações do canalzinho Meu, muito obrigado mesmo de coração, galera E pra você que é novo no canalzinho do Mataraz, amiguinho Seja bem-vindo E se gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever Pois assim você não perde nenhum vídeo que sai no canal Segunda-seia, 78 e 10 da manhã Até que enfim, depois de 25 pulos eu consegui pular no lugar que tinha que pular Dá pra subir aqui em cima, cara É, acho que não rola Pô, parece que tem alguma coisa aqui, né galera? Mas acho que não, hein? É não mesmo Tem um prisioneiro ali Espero eu estar indo no caminho certo, né galera? Porque todo mundo viu que a gente tem que achar os olhos do Delfos lá Pra gente se libertar da fúria que quer nos caçar Bolinha, 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 bolinha Ih, rapaz, tô sentindo treta lá em cima, hein galera Eu tô achando que vai ter muita treta aqui em cima, amigo Naquela arena sempre rola treta, velho Tá salvando o jogo, já não é bacana É, um registro do escriba dos Hecatonquiros Orcus escapou, ele busca atrair suas mães Ele me procurou antes do amanhecer Orcus disse Não há como escapar dos olhos do oráculo A visão dela arde com a verdade Caraca, cara E pra quem não sabe, né galera Esse jogo aqui meio que fala de vários personagens da mitologia grega, né galera Se nem o prazer da carne nem a glória devolverá você para nós Então só restou uma coisa Ah, não há como escapar de vocês Ah, eu tô sentindo treta lá no fim Ah, eu tô sentindo um pecado O que é assim que é seria? Ah, eu tô sentindo um pecado Eu não tenho que se sentindo um pecado Eu tenho que dar uma gigante Ah, eu tô sentindo uma realidade Ah, eu tô sentindo um pecado Ah, eu tô sentindo um pecado Não importa que você tenha o brinquedo de meu filho, seu coração trairá você. Correu nessa traíra. Kratos sabia que estava perto. Perto de um tempo em que a ilusão não teria poder sobre ele. Perto da derrota das fúrias e finalmente, perto da liberdade que desejava tanto. Legal, a gente vai para o futuro, volta para o passado. Quanto mais cheio passarão, Belos, mais feliz não ficarei. Eles dizem que é amaldiçoada. Que pena que não navegaremos ao sul de Delos. Nossa, que épico. Dizem que o grande Arquimedes construiu essa estátua de Abólo. Por que paramos nessa linha amaldiçoada? Ele já foi. Vamos embora desse lugar maldito. Rápido, teremos amaldiçoados. É, galerinha. Então, aqui estamos. Chegamos ao cais de Delos. Para agora sim, né? Ir atrás do olho lá, né, cara? Porque lá na... Um pouco mais atrás, eu achei que a gente estava indo atrás do olho. Mas não, galera. A gente estava no futuro. Eu tinha me esquecido desse detalhe, né? Acontece. Quase que bugou o jogo. Eita, lá vem os maridos da Amélia aqui, cara. Vamos lá, então. Vem você primeiro. Eita, não dá para pegar ele, não. Tome! Filha da... Pô, esse bode é chato, hein? Vem cá, vem cá. Vem para o papai. Toma aí, trouxão. Seu filha da mãe, você pode pegar na espada, né? Então vem. Arranca a cabeça do maluco. Mais um, mais um. Nossa. Nem deu tempo. Vem aí, o bode mesmo. Eita, isso aqui é grande. Cuidado. Caraca! Pula daí, você é da incrível. Caraca. Ai, caraca. Esses bodinhas aqui estão enchendo o saco, hein? Olha que apelão, bicho. Caraca! Não, não. Não, não. Peraí que agora eu vou pegar ele. Ah, não deu nem tempo, filho do maego. Sai daí, Kuretsu. Caraca! Vamos lutar na espada então, vai. Opa, onde você vai, Shur? Ai, filha da mãe me acertou ainda, cara. Vem você primeiro Agora vem você Já era Passamos pelos bodão aqui, galera Foi pouca zoeira esses caras não, hein R1 Pô, nossa barra de energia já tá cheia, cara De energia não, de magia, né Agora de energia não Agora encheu Desculpa, senhor, preciso dessa lança Oh, oh Eita Não queria lança mesmo Ó, os caras quiseram sair correndo, galera Olha o que aconteceu com eles, viu Os caras não vão ser trouxas Vão regenerar essa porra aqui agora O cara quebra, a gente constrói de volta Não tem importância Ah, acho que eu suspendi Acho que eu fiz merda, hein Só acho Peraí, como é que eu faço aqui, cara Só acho que eu fiz merda Pô, mas como tem puzzle esse jogo, hein, cara Vamos abaixar aqui Vamos ver o que tem que fazer, galera Peraí Ah, ele tá ensinando alguma coisa pra gente Tem que subir aqui em cima, é isso? Ah, sim Olha só, ainda bem Olha só, cara O caminho que a gente tem que fazer Pô, e agora? Só agora que não tá Ele vai pular lá, é sério? Então vai, então, Chris Boa Ah Uh, quase que a gente caiu Agora a gente Constrói, é isso? Tá aí, então, menininho Agora sim Ah, agora é só puxar a alavanca Até que isso aqui a gente não apanhou muito, galera Achei que a gente ia ficar aqui umas duas horas Hehehe Caraca, mais daqueles bode, cara Oh, os malucos são bons de mira, hein Olha, salvei um ainda, hein Vem, seus trouxão Você gosta de jogar as coisas nos outros, então Ai, sou desgramado Não pode dar distância pra eles, não, cara Ah, tá nascendo mais ainda É sério isso mesmo Nossa, tá nascendo muito mais Nossa, que esses caras não estão pra tu zoeira, não, hein Nossa Sai daí, Crick Tome Só lembrando um inscrito do canal Que ele falou qual que segurava os inimigos É o R1, cara Porém, você só vai conseguir segurar os inimigos É, não é todos os inimigos que você consegue agarrar, ó Esse, por exemplo, tá de armadura Não dá pra agarrar ele Mas depois que ele estiver sem armadura, dá, ó Tá vendo, ó Já joga no maluco ali ainda Eita, esse daí foi lá conhecer o mar Hum... Temos uma engenhoca ali, então Caraca, que parte tensa, cara Eu esqueci como é que usa magia, cara Tem alguma coisa pra cá, não tem não, cara Fala aqui, fala que tem Tá muito estranho isso aqui É, por aqui nada Pô, tem um gancho aqui, cara Deixa eu ver Eu não tenho que pendurar nesse gancho, não, cara É, acho que não Vamos ver o que temos aqui Ah, não Lá vem Lá vem essa... Que povo, cara Pô, obrigado pela carona, cara Ai, não Agora lascou Os homens e o martelo, cara Pô, minha corrente tá funcionando Peraí, deixa eu usar a corrente de gelo É da água Caraca Aparente do Thor, esses cara Ai, droga Tá difícil aqui, hein Ah, dá pra mim usar aquele amuleto, cara Ai sim Vai, não dá pra mim usar agora Carrega, carrega logo Vai, vai, vai Ah, agora sim dá pra mim usar Peraí, deixa eu pegar o seu amigo, cara É esse aqui mesmo Dá o martelo Agora eu que vou martelar, seu trouxa Delícia Agora é você Ah, não deu nem tempo Caraca, curte o amuleto, hein, galera Dá pra usar ele como arma também Não só pra reconstruir as coisas Mas como arma também, cara Muito bacana isso aqui Tem alguma coisa aqui, cara Alguma coisa se moveu aqui atrás, hein Pô, eu devia ter pegado aquela energia Que eu deixei lá pra trás Ah, tem mais aqui em cima Aí sim Aí sim, tá falando minha língua Vamos lá pegar a energia aqui Apesar que não arrancou tanta, né Mas Melhor um cara precar a vida Do que um cara morto Tem alguma coisa aqui, cara Tá estranho isso aqui, né Ah, molecote Sabia que tinha alguma coisa aqui, cara É, pra onde que eu tenho que ir Legal Mano, aquele lugar tá meio estranho Ah, não, velho Lá vem o elefantinho da Sika aí Elefantinho da Sika, porque não sabe O elefantinho lá do Estratomate Ai, 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 cara Isso aí, cai aí Calma, calma, sou amigo Nossa, quase Uh, no voo das pernas, hein Uh, me pegou, filho Masa Krayto, droga Pô, não tá deixando passar no voo das pernas dele Agora eu passei Já era, hein Oh, ficou nervoso Já era, nada Aqui, tá bravo, tá bravo Toma aí Ai, que filho de uma égua Agora eu pego ele Vem cá Vem cá, me dá o seu Estratomate Nossa, olha isso, cara Eita, ele tá vivo ainda Agora vai Vai me pegar não Agora não, malucão Toma aí Que que é isso, galera Eliminação do gigante Mataram o gigante Dessa maneira Sempre dá órbitas de energia É, cenas fortes, viu, galera Só falo pra galerinha aí A mais nova aí Não assistirem os vídeos Porque, ó O sangue rola sordo Vocês viram, né, galera Cortamos o cérebro Do elefantinho da Sica, velho Olha que cenário bonito Olha, tem até um passarinho aqui Esse passarinho aqui, se eu não me engano É um passo preto Ó, um corvo Quer ver? Pesco batalhado em três De passarinho, né, galera Ai, ai, ai Onde a gente vai ter que andar aqui, velho Essa porra vai cair, cara Quer ver? Fim da linha, é agora Uh Olha, tem um lugar lá pra baixo Dá pra gente ir por cima também É isso, senhor Que bacana, hein Dá pra ir por cima também, dá? Ah, dá Caraca, olha onde a gente tá subindo Ah, não Esse negócio de subir não é comigo Boa Eita, isso tudo aqui Aquela coisa vai feder Tá, dá pra apertar R1 aqui, né O que a gente vai puxar aqui? Vamos ver Uhum E agora? Não entendi nada, cara Não entendi nada Esse puzzle, viu Pera aí, galera Pera aí que a gente aprende, né Igual eu falei pra vocês A gente vai aprendendo Ah, pode crer Obrigado, senhor Olha só a passagem onde fica, ó Parece que eu não vejo Essa passagem aqui, bicho Ah, dá pra pular ali Então lá vamos nós Ai, eu ia falar Não tá seguro isso Ai, lá vem aquela bruxa de novo Vem uma ego Nossa, só tem dragão ainda Gosp e raio aqui ainda Ai, não Ai, droga Ela me pegou Sai, capeta Vamos jogar esse dragão nela Ai, filho do mar Pega essa mulher, hein Pega essa mulher, hein Ah, só o dragão me pegou, cara É sério Tome, então Ei, já era Nossa, curtinho Ah, tem mais ainda É sério Tão matando o bicho na bicuda aqui, cara Nossa, que bicho chato Isso aqui Nossa, só no tiro de metro, ó Eita 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 Não morre, mano Tome Ah, temos que subir lá em cima, hein Galera Eita, que esse puzzle não vai ser fácil, viu Galera Galera, isso aqui tem mais puzzle que o Uncharted, cara Tá Legal Não mexe nada Também Não volta, emperrou Dá pra puxar com o... Ah, não dá Eita Que bagulho vai ser complicado, meu povo Ah, isso aqui é pra gente empurrar, né Vamos ver pra onde que a gente tem que empurrar, né Vamos lá, galera Depois de várias tentativas aqui quebrando a cabeça Eu acho que agora eu acertei, vamos ver Eu acho, né Só acho Isso aqui Vamos levar pra lá Só pode ser alguma coisa aqui em cima, galera Porque não tem outro Tá emperrado o negócio ali, ó Ah, molecote Tava emperrado Desemperrou Agora tá funcionando, parece aqui Vamos ver se tá funcionando mesmo Ah, como vocês podem ver, isso tá funcionando, ó Amuleto Segura L2 para ativar, beleza Regenerar Só isso? Vamos ver E agora? Tem que levar isso aqui pro lado de volta? Tem que devolver? Vamos lá, vamos ver Ele tá mandando eu usar de novo Que negócio Como assim, cara Eu posso pular ali? Não Que legal Peraí, deixa eu pensar mais um pouco Então não vamos Recompor o negócio de novo Vamos tentar puxar isso aqui Não acontece nada Que legal Não acontece nada Que bacana Então peraí Eu acho que não acontece nada Porque a corrente tá quebrada, né Então vamos consertá-la E agora vamos puxar isso aqui Ah, agora funciona Puxando isso aqui Tem que subir lá em cima, né Mas o bagulho tá andando Será que dá tempo de subir? Ah, vou morrer É, não dá pra subir, cara É, não dá pra subir, cara Tem que fazer coisa errada Peraí Se pá Eu tenho que travar o negócio Depois que eu ativo isso aqui, galera Se pá, né Desculpem aí a demora, galera Mas vocês sabem, né, mano Pela primeira vez É complicado, meu amigo Pô, porque ele tá em câmera lenta agora Eu não entendi, cara Mas vamos lá, vai Vamos empurrar isso aqui lá pra dentro agora Pô, não deu tempo? É sério? Trava, trava Nossa, legal Não deu tempo de travar Ah, tá nóis, cara Let's go de novo Caraca, que haja força Esse Kratos, hein, cara Será que... Deixa eu pensar É, ele tem que entrar bem na hora Naquele vão ali, ó Tem que ser correndo Vai, vai, vai Agora foi, hein Beleza E agora Que eu faço Tem que pular aqui Não Ah, tem que pular aqui Pular aqui Acho que agora foi, hein, galera Vou tentar uma cartinha Pra gente ler aqui já É, registro do caderno De Arquimides Está quase completo Trabalhei anos Só mais um pouco Terei descanso ao final Da minha tarefa Meus ossos não gostam Do ar do oceano Beleza, então, né, cara Você vem morar Num lugar errado, então Pegamos aqui mais um Olho de Gorgona E aqui Uma pena da Fênix, galera Mais um Eu já aumento O meu medidor de magia Como vocês podem Ver ali, né Pô, tem um pedaço de rocha Ah, achei que estava brilhando Aquela rocha Mas não é, mano Eita Não era pra pular aqui Isso, animal Deixa eu ver Eu tenho que subir em cima Agora, não é? Ou não, né? Pô, que agora Agora me pegou, hein Deixa eu ver Tem como puxar isso aqui De novo, não? Não rola? Nossa Eu vou ter que Decompor isso aqui De novo É sério? Ué, não tem como Decompor isso aqui É sério, mano Eita Que não resolveu Um puzzle ainda Deixa eu pensar Mais um pouco, galera Mas é que eu tenho Que tirar isso aqui Daqui de novo Do lugar Então vamos tirar, né Beleza Tiramos Ah Vamos ter que Destruir isso aqui De novo, cara Não estou entendendo Isso aqui, hein Vamos empurrar Pra frente Isso aqui, vamos Ah Agora está falando Minha língua, hein Ai, caraca Não vai dar tempo Ah Agora abriu Outro lado, ó Aí sim É, mas legal E agora? Como é que eu faço Pra ativar aquilo ali? Ai, meu Deus Cara Que bagulho Complicados, hein Será que eu tenho Que decompor agora? Vamos ver Vamos decompor Essa corrente Vamos puxar lá Vamos ver o que acontece Porque daí Eu acho que ele não Volta mais, né Assim eu espero Ufa Acho que agora foi, hein Galera Depois de duas semanas Tentando aqui, né Voltamos Ah, não foi É sério Ah, foi, 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 foi Eu achei que o bagulho Ia voltar de novo Só que agora ele não voltou Porque a gente quebrou A corrente, entendeu, galera? Boa Crate É isso aí, meu amigo Ah, tá sério Que aqui tem um ninho Dessa moça de padaria Boa energia Que eu tava precisando, cara Vamos pegar Uma energia aqui Vamos levar O nosso martelão Agora você tem a pergunta Que não quer escalar Pra onde a gente vai? Ah, tem que escalar Tem coisa pra cá, cara? Não Tô escutando Tô escutando umas Engenhoca Funcionando ainda, cara É, galera Os pozos daqui Do Good of War É complicado, hein Tão complicado Tão complicado Quanto os do Oncharted, cara R1 Que isso Secretos é muito Bruto, cara Olha a força do homem E olha só Que cenário épico Pé de Apolo É, a gente tá dentro Da estátua, né Do Apolo Ó, o pé dele tá lá Caraca, a gente vai ter que ir até lá Cara, vai ser uma caminhada, hein Vai ser uma caminhada, amigo Mas essa caminhada A gente vai continuar Amanhã, galera É isso mesmo Amanhã a gente continua aqui Com essa nossa gameplay Com o nosso detonado Barra Plitudo Esse jogo fantástico Que é God of War Ascensions Para Playstation 3 Queria agradecer bastante aqui A todo mundo que assistiu o vídeo Quem quiser deixar os comentários Amiguinho, fica à vontade E a gente se vê amanhã E não se esqueçam Às 8 horas Tem live de Outlast No canal Tá ok, galera? Então é isso aí Tenham todos um ótimo dia Fiquem com Deus E fui, galerinha